Fala galera Marechal, Rambo aqui de volta, sim eu estou sumido, calma, calma, eu estou vivo, calma, eu voltei e vamos falar hoje sobre o novo evento que está rolando, vai começar a rolar a partir de hoje, hoje dia 4 do 2, é o dia que este vídeo está indo para o ar, que é a Fundação Empiria, e o que é este evento? É um evento da comunidade que você tem que construir um farol, é, vocês não estão ouvindo errado, vamos construir um farol para guiar os jogadores, e o que consiste neste evento é você doar seus fractais polarizados no obelisco para ganhar algumas recompensas, o evento começa no dia 4 e termina no final desta temporada, mas eu vou falar aqui para vocês algumas dicas para vocês aproveitarem ao máximo este evento, Você vai conseguir upar todos os seus obeliscos, e você vai conseguir fazer a doação recomendada, que são de 5 mil fractais doados no obelisco da torre, vocês lembram que eu fiz um vídeo falando que o São 14 estava querendo construir um farol? Então, esse é o farol que nós vamos construir, e, segundo aí, data miners do game, a próxima temporada vai se chamar temporada dos dignos, que seria a volta do desafios de Osiris, esses códigos já estão no jogo, provavelmente teremos a volta do Trials, e como que vai funcionar este evento? Este evento terá 7 níveis de doação, foram divulgados os 3 primeiros níveis de doação, o primeiro com 400 milhões de fractais, o segundo com 700 milhões de fractais, o terceiro com 1 bilhão e 200 milhões de fractais, você pode doar de 100 em 100 fractais por vez no obelisco lá da torre, vai ter um holograma lá, contando quantos fractais foram doados de todo mundo, de todos os jogadores do game, Aí você fala assim, mas o que eu vou ganhar fazendo isso? Cada vez que você doar 100 fractais, você vai ganhar 25% de progresso em todos os seus contratos de retroperda, que dão armas muito boas, com perks aleatórios, muito bons para vocês agora farmarem essas armas, Então recomenda-se você pegar o máximo de contratos de retroperda, doar 4 vezes, que seriam no caso 400 fractais, você vai completar esses contratos, abram os contratos, peguem mais contratos e fiquem fazendo isso, até completar todos os contratos, Mas aí você pode falar assim, nossa, mas é muito fractal, sim, é muito fractal que a gente tem que doar, e eu vou falar aqui para vocês como que vocês ganham os fractais, Os contratos semanais de cada obelisco dão 100 fractais, os contratos diários do São 14, ele dá 50 cada um, as outras atividades, artimanha, crisol, assalto, relógio do sol, pode te dar 100 fractais, não é toda vez que ele dá, E também, completando os triunfos dessa temporada, você vai ganhando fractais, uma dica muito importante para você ganhar mais fractais, é usar um consumível que se chama filtro de fractais, Que você vai conseguir fractais com mais frequência, para participar você tem que ter pelo menos liberado o obelisco da torre, que é uma quest que você faz rapidinho com o São 14, Mas mesmo assim, as contas estão muito altas, é muito fractal que a gente tem que doar, mas, a cada semana, o obelisco da torre vai gerar fractais para a gente, Dependendo do nível de ressonância somado todos os seus obeliscos, ou seja, olhe no seu obelisco lá na torre, e olhe ali na parte de cima, na energia de ressonância, Lá vai ser a quantidade de fractais que você vai ganhar por semana, por exemplo, se você estiver no nível 30, você vai ganhar 3 mil fractais por semana, Então, prestem atenção nesta conta, se você pegar todos os fractais que você ganha na semana, e não doar eles, se você upar os seus obeliscos, Em duas semanas, vocês vão recuperar todos os fractais investidos no obelisco, e tudo que vier no obelisco da torre, vai ser o seu lucro, Que você pode doar, que você vai maximizar as suas doações, eu falei da recompensa, que é um aumento no progresso de contrato de retorperda em 25%, Mas também, jogadores que doarem 5 mil fractais, vão ganhar um emblema exclusivo, e se forem atingidos os 7 níveis de doações, todos os jogadores ganharão um tonalizador, Recomenda-se doar os 5 mil fractais, porque aí, reza a lenda que vai ter uma missão aí, só para quem doou os 5 mil fractais, Pode ser verdade? Pode ser verdade, pode ser mentira? Pode ser mentira, posso estar falando uma baboseira? Posso estar falando uma baboseira, Então galera, peguem os fractais que estão na torre, upem o obelisco, essa semana agora e mais semana que vem, e na outra semana, comecem a doar, Vocês vão conseguir assim, doar os 5 mil fractais, e conseguir o seu emblema, agora, acredito que teremos mais recompensas por aí, Porque é um esforço muito grande para poucas recompensas, então eu acho que tem alguma coisa escondida por aí, Galera, coloquem aí nos comentários, quantos fractais vocês tem, que nível de obelisco, qual a energia do seu obelisco aí já registrada, Ajudem a compartilhar esse vídeo, fala para o seu amigo noob não sair doando, e não esqueça de deixar o seu like aí, Galera, obrigado você que me assistiu, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, eu vou nessa, valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigado!